Queridos amigos e irmãos, neste terceiro domingo da Páscoa, Jesus vem para mostrar a nós, seus irmãos, o amor do Pai. Agora, voltado a Ele, está presente em nós para que continuemos a sua obra. Como Ele nos pescou do pecado e da morte, assim também nós devemos agora pescar os irmãos salvando-os da morte. A nossa missão é fecunda somente se escutamos o seu mandamento de amar aos outros como Ele nos amou. Na primeira leitura deste domingo impressiona a força de Pedro e dos outros apóstolos. A ordem de não falar nem ensinar no nome de Jesus, de não anunciar mais a sua mensagem, eles respondem com clareza. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E nem o fato de serem flagelados, ultrajados, encarcerados, os deteve. Pedro e os apóstolos anunciam com coragem e desassombro aquilo que receberam, o Evangelho de Jesus. E nós? Somos nós capazes de levar a Palavra de Deus aos nossos ambientes de vida? Sabemos falar de Cristo, do que Ele significa para nós em família, com as pessoas que fazem parte da nossa vida diária? A fé nasce da escuta e fortalece-se no anúncio. Mas temos mais um passo. O anúncio de Pedro e dos apóstolos não é feito apenas com palavras, mas com a fidelidade a Cristo toca a sua vida, que se modifica, recebe uma nova direção e é precisamente com a sua vida que eles dão testemunho da fé e anunciam Cristo. No Evangelho, Jesus pede por três vezes a Pedro que apacente o seu rebanho. Eu faça com todo o seu amor, profetizando-lhe. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e levará para onde não queres. Trata-se de uma palavra dirigida primeiramente a nós, a nós padres, bispos. Não se pode apacentar o rebanho de Deus se não se aceita ser conduzido pela vontade de Deus mesmo para onde não queremos. Se não estamos prontos a testemunhar Cristo com o dom de nós mesmos, sem reservas nem cálculos, por vezes a custa da nossa própria vida. Mas isto vale para todos. É necessário anunciar e testemunhar o Evangelho. Todos devem fazer isso. Cada um deveria interrogar-se, como eu testemunho Cristo com a minha fé? Tenho a coragem de Pedro e dos outros apóstolos para pensar, decidir e viver como cristão, obedecendo a Deus? É certo que o testemunho da fé se reveste de muitas formas, como sucede em um grande afresco que apresenta uma grande variedade de cores e tonalidades. Todas, porém, são importantes, mesmo aquelas que não sobressais. No grande plano de Deus, cada detalhe é importante, incluindo o teu, o meu, pequeno e humilde testemunho, mesmo o testemunho oculto de quem vive a sua fé com simplicidade nas suas relações diárias de família, de trabalho e de amizade. Existem em diversas partes do mundo irmãos e irmãs que sofrem, como Pedro e os apóstolos, por causa do Evangelho. A quem dá a própria vida para permanecer fiéis a Cristo, com um testemunho que lhe custa o preço do sangue. Recordemos-lo bem todos nós. Não se pode anunciar o Evangelho de Jesus sem o testemunho concreto da vida. Quem nos ouve e vê deve poder ler nas nossas ações aquilo que ouve da nossa boca e dar glória a Deus. Lembremos um conselho que São Francisco de Assis dá a vocês, irmãos. Pregai o Evangelho, caso seja necessário, mesmo com as palavras. Pregar com a vida, o testemunho. A incoerência dos fiéis e também de nós pastores entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, entre a palavra e a maneira de viver, mina a credibilidade da igreja. Mas tudo isso só é possível se reconhecermos Jesus Cristo, pois foi ele que nos chamou, nos convidou a seguir o seu caminho, nos escolheu. Só é possível anunciar e dar testemunho se estivermos unidos a ele, precisamente como no texto do Evangelho deste domingo. Está ao redor de Jesus ressuscitado, Pedro e João e os outros discípulos vivem uma intimidade diária com ele, pelo que sabem bem quem é e o conhecem. O evangelista sublinha que nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe quem és tu, porque bem sabiam que era o Senhor. Aqui nós temos um dado importante para nós. Temos de viver num relacionamento intenso com Jesus, numa intimidade tal, feita de diálogo e de vida. Queridos amigos e irmãos, neste terceiro domingo da Páscoa, Jesus vem para mostrar a nós, seus irmãos, o amor do Pai. Agora, voltado a Ele, está presente em nós para que continuemos a sua obra. Como Ele nos pescou do pecado e da morte, assim também nós devemos agora pescar os irmãos, salvando-os da morte. A nossa missão é fecunda somente se escutamos o seu mandamento de amar aos outros como Ele nos amou. Na primeira leitura deste domingo, impressiona a força de Pedro e dos outros apóstolos. A ordem de não falar nem ensinar no nome de Jesus, de não anunciar mais a sua mensagem, eles respondem com clareza. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E nem o fato de serem flagelados, ultrajados, encarcerados os deteve. Pedro e os apóstolos anunciam com coragem e desassombro aquilo que receberam, o Evangelho de Jesus. E nós? Somos nós capazes de levar a palavra de Deus aos nossos ambientes de vida? Sabemos falar de Cristo, do que Ele significa para nós em família, com as pessoas que fazem parte da nossa vida diária? A fé nasce da escuta e fortalece-se no anúncio. Mas temos mais um passo. O anúncio de Pedro e dos apóstolos não é feito apenas com palavras, mas com a fidelidade a Cristo toca a sua vida, que se modifica, recebe uma nova direção e é precisamente com a sua vida que eles dão testemunho da fé e anunciam Cristo. No Evangelho, Jesus pede por três vezes a Pedro que apacente o seu rebanho. Eu faça com todo o seu amor, profetizando-lhe. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde não queres. Trata-se de uma palavra dirigida primeiramente a nós, a nós padres, bispos. Não se pode apacentar o rebanho de Deus se não se aceita ser conduzido pela vontade de Deus mesmo para onde não queremos, se não estamos prontos a testemunhar Cristo com o dom de nós mesmos, sem reservas nem cálculos, por vezes a custa da nossa própria vida. Mas isto vale para todos. É necessário anunciar e testemunhar o Evangelho. Todos devem fazer isso. Cada um deveria interrogar-se, como eu testemunho Cristo com a minha fé? Tenho a coragem de Pedro e dos outros apóstolos para pensar, decidir e viver como cristão, obedecendo a Deus? É certo que o testemunho da fé se reveste de muitas formas, como sucede em um grande afresco que apresenta uma grande variedade de cores e tonalidades. Todas, porém, são importantes, mesmo aquelas que não sobressaem. No grande plano de Deus, cada detalhe é importante, incluindo o teu, o meu, pequeno e humilde testemunho, mesmo o testemunho oculto de quem vive a sua fé com simplicidade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.